Já estamos aqui com Maria Fontana Cardoso Maia. Seja muito bem-vinda. Ela que vai falar sobre a campanha contra a violência contra o idoso. É um tema muito importante que a gente sempre tem que reforçar aqui. E ela vai conversar melhor com a gente. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada, Luciana. É um prazer. Muito obrigada à Rede Super por essa oportunidade de estarmos falando um pouquinho desse tema que tem preocupado muito todos nós. E que tem que ser falado mesmo. E que tem que ser falado. É isso. A gente vai conversar sobre isso. O Ministério da Saúde, junto com a Secretaria do Estado de Saúde, realiza no período de 8 a 21 de junho a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite de 2013. Bom, todas as crianças de 6 meses a 5 anos de idade devem ser vacinadas. A meta é vacinar 95% das crianças em Minas Gerais. Esta é a 34ª campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. E o 24º ano sem a doença no país. E sem doença no país, estão livres, inclusive, do polivírus, desde 1990. Bom, dessa forma, o objetivo da campanha é manter o Brasil na condição de país certificado internacionalmente para a erradicação da poliomielite. E para falar também sobre esse assunto, nós estamos recebendo a Tânia Branche, que é coordenadora da imunização da Secretaria de Saúde. Então, junto com a Maria, a Tânia, cada um falando um pouquinho de uma área. Isso. De tudo um pouco. De tudo um pouco. Esse é o nosso problema. Gostei, Maria. Você está aqui já... Já está enviado. Já está enviado, né? Exatamente. Então, Tânia, muito obrigado por você participar também com a gente dessa campanha de vacinação e dizer a importância disso tudo. E a Maria que vai falar para quem lembrou, é uma campanha muito importante que começa também essa semana, que é a violência contra o idoso. E por isso, ela está aqui. Ela é coordenadora da CDPI, que tem por competência coordenar a implantação da política municipal no nosso Instituto pela Lei Municipal 7.930 de 1993. Mas isso você vai falar, Maria, porque a gente... Né, você vai dar os dados aqui. Você que é essa campanha para conscientizar e combater essa violência, né? Isso, isso mesmo. Muito bom. Vamos começar, então. Vamos começar pela campanha do idoso. Primeiro, senhores, a gente começa pela campanha do idoso, depois da gente faz a vacinação. Muito obrigado. Não, não que só seja uma senhora, mas a campanha. Mas eu sou uma senhora idosa. E com orgulho, né? Sou uma senhora idosa. Mas como que funciona, Maria, essa campanha? Onde nasceu? Eu estou vendo que você tem, inclusive, a logo dessa campanha. Fala um pouquinho sobre ela. A campanha de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa, ela acontece anualmente porque foi criado... Porque a violência existe, né? E a violência é um fenômeno mundial. E ela foi criada pelo IPEA lá no ano de 2000, com a participação da Organização Mundial da Saúde em parceria com a ONU. Se é um dia mundial, foi criado dia 15 de junho como dia mundial de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. Se é um dia mundial, porque não é só o Brasil que está fazendo feio, né? É o mundo que está hostilizando pessoas que viveram, que construíram história, assim como fazem com crianças, com adolescentes, com os diferentes, com os negros, com os índios e etc. Mas, enfim, nós, então, da Coordenadoria do Idoso, temos por atribuição trabalhar essa questão do respeito e da valorização da pessoa idosa. Como o próprio Estatuto do Idoso estabelece, lá no artigo 3º, a quem compete criar condições de dignidade para as pessoas idosas? Saquei. Ao cidadão, à família, à sociedade e ao setor público. Então, estamos todos nós envolvidos e corresponsáveis por isso. Aí, nós trabalhamos no seguinte esquema. Nós reunimos o máximo de parceiros que nós conseguimos, da sociedade civil, as universidades, do setor público, empresas de responsabilidade social, ONGs, entidades. E nós planejamos juntos, nós construímos. E esse plano, então, foi elaborado com a participação de muitas mãos. Esse ano, nós temos até o Hospital Evangelico, né? Que é o primeiro hospital, o Paulo de Taz também, né? Que é, participou já também. E nós construímos um plano calcado em dois pilares. O primeiro deles é a denúncia, é romper o silêncio. É divulgar, conscientizar as pessoas da responsabilidade de todos e da rede de proteção. O que fazer? Se você está vendo o seu vizinho apanhando ou sofrendo qualquer tipo de violência, que eu vou falar sobre a tipologia, né? Então, é divulgar a rede de proteção. Defensoria, Ministério Público, Delegacia do Idoso, Conselho Municipal, Conselho Estadual do Idoso, a própria coordenadoria. Enfim, o Disque Direitos Humanos, que é fácil de gravar, né? 181. Inclusive, é muito importante a gente divulgar, e a senhora falou sobre essa questão da denúncia, porque uma dificuldade grande que se tem é que, em alguns casos, não sei se é a maioria ou não, o agressor faz parte, às vezes, do convívio familiar daquela pessoa que está sendo agredida. Então, o idoso recebe a agressão, mas, às vezes, não quer denunciar, porque é uma pessoa muito próxima, uma pessoa muito próxima dele, então não quer denunciar. Então, a importância, talvez, do vizinho ficar atento a essas alterações, né, no convívio das pessoas, no dia a dia mesmo. Eu acho que o Felipe está tocando na questão nevrálgica. Onde é que a violência ocorre com maior frequência? Intra-familiar, não é? É isso mesmo. É intra-familiar. E, quando nós falamos da violência, às vezes, a pessoa fala assim, eu sofro violência, eu nunca apanhei, não me mataram, eu estou aqui. E a violência, ela tem, a gente chama de tipologia da violência. Ela vai, desde a afronta verbal, do desrespeito, do pôr a pessoa abaixo, sentir-se um nada, sabe? Até vias de fato. Então, os maus tratos, a violência psicológica, sexual, financeira, que eu estava conversando aqui com a Luciana nos bastidores, né? Nós falamos, inclusive, dessa violência financeira, até no café da manhã, onde sai um dado que é inadimplência entre idosos, está muito grande. Uma frente diz que é por causa do baixo salário mínimo, aí a gente concorda perfeitamente com isso, apesar de grandes esforços do governo, e o outro é em função desse abuso financeiro por parte de alguns familiares. Que bom que vocês abordaram isso. Até complementando essa questão, fala um pouco sobre a questão de muitos adultos tratarem o idoso como uma criança. A gente estava comentando sobre isso. Porque isso afeta até a autoestima do idoso. O idoso não é uma criança, ele é um adulto que precisa de alguns cuidados, de carinho, mas é um adulto. Ô, Luciana, muito bom você abordar isso aí. Nós estávamos conversando antes, porque tem pessoas que no intuito de tratar com carinho o idoso, chama idosinho, avôzinho, pezinho, mãozinha, e passa, e o idoso acaba introjetando isso, a imagem de que ele é uma criança, que volta a ser criança. Não volta a ser criança, não. Ele se torna mais frágil à medida que os anos avançam. Isso é um dado da natureza, qualquer planta, qualquer ser vivo, você percebe que vai com o tempo enfraquecendo, envelhecendo, até mudarmos de lugar, irmos para o outro lado do mundo, para a casa do pai. E essa questão, só reforçando aí, essa questão leva a pessoa a ter a sensação de incapacidade. Muito bom. Ele se torna incapaz. Será que eu não posso mais cuidar de mim, saber da minha vida? E o que fere, inclusive, o psicológico dela, Netânia. Você pode até falar sobre isso, Maria. Porque um idoso, com um sentimento de sedentarismo, com um psicológico afetado, meu Deus do céu. A depressão na pessoa idosa, ela é mais recorrente, inclusive por questões físicas. Mas existe, Tânia, isso que você está falando, muito forte. A pessoa começa a se sentir incapaz. Se ela é uma criança, por que ela vai opinar naquela família? Meu filho é que sabe, tudo que eu perguntava numa visita para um idoso, espera meu filho chegar, meu filho que sabe. Falei, o senhor aceita que se coloque, a prefeitura tem um projeto de kit banheiro seguro, instalação sem cobrar nada na casa do idoso, carente, barras de segurança, piso antiderrapante, assento de banho. E aí eu conversando, o senhor aceita, o senhor permite que a empresa venha arrumar o seu banheiro, para o senhor não cair e tal, tal. Não, minha filha, espera. O meu filho vai chegar, eu não tenho... Mas a casa não é sua? A casa é minha, mas é ele que sabe. É só ele que decide as coisas agora aqui. Então, esse tratar a pessoa como criança remete a essa situação, a depressão, a menos-valia. A imagínia. Amplia.